Me olhando assim você Já sabe onde vai ser Seu café da manhã Vou te levar na cama Que juntou a sangue Suquinho de maçã Pra se recuperar Da nossa noite sana Desde que te olhei eu já te vi Nem provei já tô pedindo Que isso eu sei que te fará feliz Agora Vambora Eu moro em um puxadinho Mais tarde, leitinho pra gente chamar Eu sou México que me hoje O barriga vazia Você não vai ficar Me dá um miojo lá Que você vai gostar Eu aposto Quem sabe amanhã Esse meu puxadinho É nosso Eu moro em um puxadinho Mais tarde, leitinho pra gente chamar Eu sou México que me hoje O barriga vazia Você não vai ficar No meu miojo lá Eu moro em um puxadinho Com queijo, troação, sobrinho de maçã Pra se recuperar da nossa noite insana Desde que te amei eu já te quis Nem provei, já tô pedindo-lhes Por isso eu sei quem te fará feliz Agora, vambora Eu moro em um puxadinho, mas dá direitinho pra gente se amar Eu sou o México que vem hoje, barriga vazia, você não vai ficar Jovem hoje lá e você vai gostar, eu gosto Quem sabe amanhã esse meu puxadinho é nosso Eu moro em um puxadinho, mas dá direitinho pra gente se amar Eu sou o México que vem hoje, barriga vazia, você não vai ficar Eu moro em um puxadinho, mas dá direitinho pra gente se amar Eu aposto, quem sabe amanhã esse meu puxadinho é nosso Só nosso, só nosso, só nosso Eu moro em um puxadinho, mas dá direitinho pra gente se amar Eu moro em um puxadinho pra gente se amar